Estamos aqui com a coordenadora do CTA SAI, Kélia Bezerra. Gostaria que a senhora falasse para a gente qual o foco da campanha esse ano, a quem vocês pretendem atingir, né? Estamos aqui com mais uma campanha do Dezembro Vermelho 2020, com o tema Caxias na luta pela redução da transmissão vertical do HIV, da AIDS. Hoje, como é que vocês observam essa crescente, há uma crescente em uma faixa específica da população ou ela está crescendo de maneira geral, esses índices? Sim, infelizmente, as pessoas, pelo fato de ter a medicação, as pessoas têm relaxado nesse sentido da premissão. É necessário que as pessoas compreendam que viver sem AIDS realmente é sem palavras, muito melhor. Mas, infelizmente, todos os públicos têm relaxado muito no sentido de não se prevenir usando o preservativo. É um mito também dizer que idoso não pega ou adolescente também não? Como é que funciona isso? É um mito. Qualquer um pode pegar HIV a partir do momento que ele se expõe a uma situação de risco. No caso, o lema desse ano, que é o combate justamente a essa transmissão vertical que se dá pelas gestantes, é um tema muito sério que nós devemos discutir com bastantes condições para que as pessoas possam chegar à consciência de que é seríssimo que uma relação sexual dessa relação ia ficar gestante e, ainda por cima, contrair o HIV. Sendo que as mães, as gestantes, elas podem transmitir pela placenta, pelo leite materno e também na hora do parque, se não tiver todo o acompanhamento. Quer dizer, a pessoa, desde a prematuridade, já pode ter a AIDS, é isso? Pela transmissão da mãe, é isso? Sim, pode. A não ser que ela tome os cuidados. Mesmo uma mãe com HIV, que esteja com a sua carga viral indetectável, ela tomando a medicação correta, sendo acompanhada pelo infectologista, aí sim pode se evitar que a criança nasça com o HIV. Ok. Muito obrigado.